Traz a minha alma frescou A tua presença Meu coração se enche Transborda em teu amor Traz a minha alma frescou A tua presença Meu coração se enche Transborda em teu amor Aprendo a viver em ti Descubro quem eu sou Vim de ti essência tua sou Vim do amor para o amor Nasci e me realizo Ao render-me a ti Deus amou Traz a minha alma frescou A tua presença Meu coração se enche Transborda em teu amor Traz a minha alma frescou A tua presença Meu coração se enche Meu coração se enche Transborda em teu amor Aprendo a minha alma frescou A tua sou Vim do amor para o amor Nasci e me realizou Nasci e me realizo Minha alma frescou A tua presença A tua presença Meu coração se enche Transborda em teu amor Até a tua presença Minha alma frescou Nossa Entre a presença Só em te Minha alma se enche Minha alma Pacín Minha Obrigado.